Fala, meus amigos, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo aí com vocês. Estou aqui no Casa de Verdade para ensinar a fazer esse projetinho aqui, que além de uma mesinha de canto, ele tem outras funções bem legais. Vem comigo aprender! Essa mesinha pode ficar na lateral da sua cama, na sala ou onde você quiser. Além de decorar o ambiente, ela é uma luminária e um carregador USB para você não ficar sem carga no seu celular. Comecei marcando a posição do cesto no tampo de madeira. E dentro desse espaço, eu defini a posição da tomada USB e do interruptor. Para isso, eu desmontei a estrutura e usei essas partes como base das medidas. Ah, e vale a pena lembrar que estou utilizando interruptor e tomada USB própria para móveis. Antes de usar a serra tico-tico, fiz dois furos com uma broca em cada marcação, para poder encaixar a ferramenta. Depois, é só cortar. Teste o corte para ver se está tudo ok. E depois, fixa as bases com o parafuso. A parte elétrica é bem simples, mas não se esqueça de deixar tudo desligado antes de mexer nos fios. Liguei cada ponta de energia nos fios da tomada USB. Depois, liguei um dos fios de energia no soquete. E do soquete no interruptor. E para finalizar, liguei a outra ponta do interruptor no cabo de energia. Em todas as emendas de fio, utilizei fita isolante. Depois, parafusei a canopla no tampo de madeira. É ela que vai fixar o nosso cesto no tampo. Para o cabo ficar quase invisível, deixei ele bem preso ao cesto, com várias abraçadeiras de plástico. A ligação no plugue de energia é super simples. É só conectar cada ponta do cabo aos conectores no plugue. Agora, é só ligar na tomada para fazer o teste. E está pronta a nossa mesinha luminária com entrada USB. E aí, gostou do resultado? Você pode pintar o tampo, colocar mais tomadas, soltar a criatividade e fazer uma peça incrível. A lista de materiais está aqui na descrição. Me conte aqui nos comentários o que mais você quer aprender aqui no canal. Beijos e até a próxima! Beijos e até a próxima!